Olá pessoal, essa é uma casa que está no condomínio Marambaia, um dos mais tradicionais e mais procurados em Vinhedo, uma casa com 1.600 metros quadrados de terreno, terreno duplo, super bem localizada dentro do condomínio, excelente casa para negociação, vem fazer uma visita, vem a conhecer. Vinhedo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.